Música 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 Senhor Tito Peço desculpas por ter entrado a porta estava apenas encostada Por favor, fique à vontade Mas o que é isso? Ele estava aqui nos fundos Na gráfica Passei para o dia que estive na fábrica Vi o galpão e acho que não teremos problemas com a instalação no ambulatório Ótimo! Passou também no prefeitório? Passei e não gostei do que vi Mas isso já é outro assunto, por ora, contente-se com o ambulatório Doutor Evi, eu sei que É preciso ter paciência Mas estamos falando aqui De assuntos sérios Eu entendo o senhor Tito, mas Confesso que estou um pouco assustado Deveria começar meu envolvimento com as fábricas Conhecendo os escritórios Acabei no galpão velho e sujo Melhor assim Poderá ter uma visão mais real do que terá que enfrentar Quando estiver lá À frente das empresas Pode ser Bom, mas de qualquer forma Uma grata surpresa Encontrar o senhor aqui assim inesperadamente no meu jornal Eu diria que foi uma imprudência Mas... Eu queria lhe dar isso Doutor Emílio São os textos Ah não, eu não posso ficar com isso São lembranças da sua mãe Agora, tenho outras E além do mais, não vai ficar bem para o futuro diretor de tantas empresas Terem esse tipo de material guardado no fundo de uma gaveta Por falar nisso, senhor Tito Eu li o seu último jornal Fiquei bastante impressionado com as acusações que o senhor faz ao conte Acha mesmo necessário ser assim Tão agressivo Bem Eu luto com as armas que tenho Como o senhor pode perceber por aqui São bem precárias Se eu não for firme e contundente nas minhas palavras Eu jamais encontrarei a resposta para as minhas reivindicações Isso quer dizer que dentro de um breve futuro Quando assumir os negócios do Ponte Duarte Eu serei o alvo do seu jornal Se as coisas continuarem como estão Infelizmente sim Pelo menos já conheço o quartel general do meu futuro adversário Não, mas... Eu prefiro acreditar que as coisas podem ser diferentes Doutor Emílio O senhor vem dando sinais De que os rumos podem ser outros Não seja tão otimista Bem Bem, eu acho que chegou a hora de eu contar com um fato Que pode vir a modificar por... Amanhã Agora preciso ir ao palácio Meu plantão começa diante de meia hora E aí doutor Emílio No Jardim Às seis